A ouvidoria do Tribunal de Contas realizou o seu primeiro colóquio, que relacionou a mineração em Minas Gerais com a atuação dos diversos órgãos de controle. Por algumas horas, o conselheiro ouvidor e outros membros da Corte de Contas se dedicaram a ouvir as opiniões de vários representantes da sociedade. Foram convidadas vítimas de desastres com barragens, organizações da sociedade civil e autoridades do governo e de órgãos de fiscalização. A reunião foi realizada no dia 25 de abril, quando se completaram três meses do rompimento da barragem em Brumadinho. Uma das questões que nós queremos discutir aqui é que o Tribunal fizesse auditorias em outras barragens antes que acontecesse uma tragédia como essa. Ao mesmo tempo, nós podemos fazer inspeção em órgãos de controle. E o objetivo aqui é exatamente ouvir a sociedade, levar a posição do Tribunal de Contas, ouvir sugestões que possam efetivamente ser importantes e possam evitar, gerar ações que evitem novas catástrofes como essa no nosso estado, que tanto tem abalado, não só materialmente, mas principalmente com a perda de centenas de vidas como aconteceu agora recentemente. O coordenador de Auditoria Operacional do TCE lembrou a ação de controle realizada sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente. Essa auditoria teve vários achados, entre eles falhas muito graves no processo de licenciamento conduzido pela Secretaria de Meio Ambiente. Dentre essas falhas, as que a gente considera mais importante era a falta de instrumentos de planejamento ambiental por parte do Estado, a falta de recursos humanos capacitados para elaborar os pareceres decorrentes do licenciamento ambiental. Olha, o trabalho do Tribunal de Contas do Estado é importantíssimo para nós, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O exemplo disso é o acórdão que foi feito em 2015 sobre o licenciamento de minério de ferro. Eu estou como subsecretário, mas eu sou servidor de carreira, eu sou fiscal da SEMAD. E nós, servidores, nós sentimos a melhoria que esse acórdão trouxe para a gente. Foram 37 itens, sendo que desses 37, 32 já estão cumpridos e 5 estão em execução. O colóquio faz parte do programa Ouvidoria Aproxima. Para os participantes, a primeira edição do evento contribuiu para estreitar os laços do Tribunal com a população. O evento, o colóquio, na visão do Ministério Público, é de suma importância, na medida em que o objetivo é tratar de um tema tão pujante na atualidade, que é o tema atinente à mineração. E discutir, sobretudo, as formas de aprimoramento do sistema fiscalizatório e regulatório. Eu entendo que o Tribunal está dando um passo importantíssimo numa questão que é fundamental. É ele se antecipar aos problemas. Eu tenho o Tribunal como a grande casa onde a população pode dirigir suas críticas, seus anseios, suas dificuldades e, assim, transformar o órgão de controle num órgão de controle prévio. Eventos como esse são muito importantes para toda e qualquer atividade no Estado, principalmente com a participação social. Porque eu acho que o controle social é a base para a gente conseguir fazer uma gestão adequada e trazer informações importantes para a melhoria do serviço, melhoria da qualidade dos serviços no Estado. Obrigado. 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 Obrigado.